Você tem que gerenciar homens não formados. É foda, cara. Não são maduros. E estão ganhando muito dinheiro e fama. E tem outra coisa. Ego pra caralho. Tudo pensa um diferente. Isso, é foda. Outro é macumbeiro, outro é não sei o quê. Eles pensam tudo diferente. Outro é vaidoso, é um ego do caralho. Você tem que fazer todos esses caras pensando numa coisa só. Que é o time. E ele tem que tirar tudo aquilo do corpo. É foda pra fazer isso. Porque tem cara que tem a mania do caralho. Tem cara que é foda. Tipo o quê? Uma mania é maluca aí. Porra, meu. O cara que é, sei lá, no vestiário, brinquedo. A gente vai ter que chamar o cara que ele tá tirando a porra do brinco. O barbeiro, o brinco, cortar o cabelo. É que é o barbeiro do cara. Dancinha de TikTok. No São Paulo, a gente tem o nosso barbeiro oficial lá. Sim. Nós temos tudo lá. Pé de cura, manicura, o que você quiser, nós temos lá. O cara não tem esse negócio de estar trazendo, caralho. Porque se não, cada um traz o seu, a filha, caralho. Vira a morte. Uma pé de cura é importante, né? Ah, caralho. Se não encrava o pé, o medo do pé. Ainda mais pra jogador de futebol. O nosso, nós temos lá, é monstro. Nós temos lá o cara. Puta que pariu. E o barbeiro, eles aceitam o barbeiro de vocês? Porque é barbeiro e o corte. E a régua. Não, mas aceitam se ele quiser cortar lá. Tá. Né? Mas não leva pra lá. Não, ele não tem esse papo. Não vai levar, exatamente. Vai na casa dele, cara. Entendeu? Então não tem? Então, sabe? A gente dá todo o conforto pro cara, né? A alimentação é melhor, temos duas nutricionistas, temos tudo lá. Então, agora, o cara tem que ser cobrado, cara. O cara tem que ser cobrado, porque ele tem um contrato. Claro. Esse que é o grande problema de futebol brasileiro. De o cara, ah, o cara tá me cobrando. Porra, cara, isso aqui é o quê? Você tem a porra do contrato, ganha pra caralho. Tem aqui a melhor comida, nutricionista, não sei quem. São Paulo, porra. Porra, 20 milhões de caras que torcem pra vocês. Isso aqui é o quê? Estádio, é o maior público hoje, aí é o São Paulo. É o São Paulo. Isso aqui é o quê? Tem que ser cobrado. Qualquer profissional tem que ser cobrado. Isso é uma frescura do cara. Ele tá cobrando o cara demais. Acabando o cara, o cacete, meu. Pressão, pressão. Essa palavra não existe, pressão. Não existe. Como também não existe pra mim ir lá no São Paulo falar a palavra motivacional. Isso é uma mentira do cacete. Motivacional. Por quê, meu? O cara joga no São Paulo futebol clube. Já é. Futa do time do caralho. Quer mais do quê? Serve o futa no salário. Tem lá. Eu conto essa história. Você chega lá no portão lá, aquela porta desferrada. Elétrico. É, chega lá. Entra, elétrico. Aí chega no vestiário lá, tem três roupeiros, tem dois massagistas, tem não sei o quê. E passa lá, passa aqueles brilhos na perna que não serve pra porra nenhuma. Fica tudo bonito, caralho. Porra. Vai lá, sai de lá, vai pra lá pro refeitório. Puta, lá o refeitório nosso é cinco estrelas. Se você não quer o que tá lá, você tem uma cozinha falando, não, eu quero um X, não sei das quantas. Faz na hora. Uma tapioquinha. Uma tapioquinha, o que você quiser. Sai de lá, ele vai lá pra sala de musculação, tá lá o sisiologista e o sisioterapeuta esperando o cara. O que você precisa fazer? Ah, porque eu preciso do doutor assim, ou tu não sei o quê. Meu turnoizão tá meio ruim. Beleza. Aí chega lá, vai pro pré-treinamento, que é uma puta academia do cara que nós temos lá, melhor que existe. Pré-treinamento. Vamos pro treinamento, que é da puta campo, que lá o campo, Palmeiras igual também. Tapete. Tapete, é. Tem tudo aquilo lá. Torcida do cacete. Vem cá. E aí eu faço a última pergunta. Como é que eu vou ter que fazer uma palestra motivacional pra esse cara aí? Não tem. Chegar aquelas palestras que tem treinador... Caceta, pô. Tem treinador que faz e só mostra quando eu ganho também, né? Ah, sim. É, quando eu perdo, eles não fizeram. Entendi. Eu não entendo isso também. Como é que é? É. Não mostra. Não mostra. Quando eu perdo, eles não mostram. É, o cemitério da derrota nunca aparece. É isso aí. Então o que acontece? Parece motivacional hoje, moçada. Antes do jogo. Antes do jogo. Jogo fudido. Clássico do cara. Aí começa. O cara põe lá o vídeo lá atrás. A avó do cara. Olha, Clareoquinha. Você tem que jogar. Joga bem, é. Nós temos que ganhar o jogo, viu? A avó do cara. Ela começa a chorar. E o cara também começa a chorar. Aí entra a tia do cara. Olha, porque não sei o quê. Aí entra o filho do cara. Vocês estão de brincadeira, cara. O cara acaba na pressão. Eles estão todos chorando. Triste pra caralho. Triste pra caralho. Emocionado. Isso aí é motivacional. Não me foda o que é motivacional. Não existe palavra motivacional, cara. Isso é uma mentira, pô. Não tem. Não existe. O cara tem... Vai lá. Ele vai lá. Tem que ser cobrado pelo que ele tem que fazer. É. Porque isso é uma muleta, caralho. Essa porra é muleta. O jogador de futebol não pode ter muleta. O cara tem que ser... E ele gosta. E sabe quem que mais gosta de ser cobrado? Esses craques aí que nós falamos agora há pouco. Ele precisa. Esses são foda. Ele gosta de ser cobrado. O mais ou menos... Ele precisa ser cobrado, né? É claro que ele precisa. O mais ou menos... Porra, é puta chato do caralho. É que o bife tá meio duro hoje em município. O bife não sei o quê. Não tá gostoso. Eu fui. Sabe? Eu conheci o CT do Palmeiras. É o semi. É o semi. É o semi. Eu conheci o CT do Palmeiras. Eu saí de lá e falei... Cara, o Palmeiras não pode perder mais nenhum jogo na história. É isso aí. A puta estrutura. O Allianz Parque é um absurdo. O cara vai dar uma cagada, vem gente limpar o reino. É isso mesmo. Ele caga na câmera hiperbárica pra não dar um... É isso aí. Uma contratura no ânus. É assim mesmo. Fala, caralho. Não pode perder um jogo, velho. Que estrutura é essa, bicho? Mas é isso que é o problema, Bola. Tem que ter uma consciência no clube que tem que ter essa cobrança sobre isso aí. Eu só conhecia do Palmeiras. Eu não conhecia do São Paulo. Todos eles, você vai no Corinthians, puta estrutura, Flamengo, São Paulo. Hoje são todos mais modernos. Botafogo tá chegando lá. O que que acontece? É verdade. O que que acontece? O que que acontece? Você tem que cobrar o cara.